Olá meninos e meninas, por que não também os adultos que estão visitando este canal? Sejam bem-vindos! Aqui estarei a partilhar um espaço criado para os mais pequenos da família, onde vou deixar-lhes histórias criadas por mim e que serão narradas através da minha voz. O objetivo é ter um momento divertido e agradável em que possam ouvi-los durante o dia, ou, como era costume no passado, antes de dormir. E bem, sem mais delongas, vamos à história. Espero que gostem. O lápis que parecia triste. Esta é a história de um lápis e sua família. Esta família era de seis no total, e eles viviam em uma caixa. Esta caixa tinha um nome importante, tão importante que todas as crianças que estudavam nas escolas queriam tê-lo. Então eles pediram a seus pais para comprá-los para eles. Esses lápis talvez fossem um pouco chatos, porque não eram coloridos para colorir, mas eram lápis para escrever. Certa manhã, uma senhora estava em uma loja de conveniência, e enquanto pegava alguns mantimentos que precisava em casa. Parou em uma prateleira cheia de materiais estudantis. A senhora tinha um neto que estava no primeiro ano de escola, e queria dar-lhe um presente. Mas este menino tinha tantas roupas e tantos brinquedos que era sempre difícil encontrar o presente perfeito. Certa vez, seus pais lhe deram um cachorrinho de presente, porque até para eles era difícil encontrar um presente. A senhora parada bem na frente da estante do aluno, viu que havia várias coisas interessantes ali. Havia cadernos, folhas para desenhos, tintas, cores, estojos para guardar pequenas coisas como borrachas, cola e outras coisas. Ele pegou um caderno, e olhando para ele por um momento disse, este caderno é bonito, mas esta criança já tem muitas páginas, é melhor eu continuar procurando. Então ele pegou uma caixa de cores e disse novamente, essas cores são lindas, mas você já as tem. Talvez um dia ele se torne um grande artista, ha 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 ha. Ele continuou a olhar mais um pouco, e lá na terceira prateleira da estante, havia um belo estojo de lápis decorado intercalado com outras caixas. Era o estojo com o nome importante. A senhora o pegou e, abrindo-o, disse para si mesma, esses lápis podem ser muito úteis, sua caixa contém seis lápis. A mulher estava muito confortável com eles, tanto que colocou a caixa em uma cesta com suas compras para levar para casa. Passando pelas caixas onde você pagou o que comprou, uma senhora se despediu dizendo, Obrigado por sua compra, tenha um bom dia e volte logo. A mulher saiu agradecida pela gentileza da senhora e caminhou para casa. Terminado o almoço e tomando um bom chá quente, pegou o telefone e ligou para a casa do neto. Boa tarde, posso falar com o artista da casa? Perguntou a senhora. O menino muito feliz respondeu, Oi vovó, não sou o artista que você procura, mas sempre fico feliz quando você liga. Vovó sorrindo disse, tenho uma surpresa para você. Liguei para avisá-los que vou visitá-los neste fim de semana e vamos passar um bom dia juntos. O menino feliz disse à avó que a esperavam e desligou o telefone. Naquela noite, com os dentes escovados e o pijama de ursinho bocejando, o menino ficou deitado na cama tentando imaginar o que a avó lhe traria. Um novo dia havia chegado. Era finalmente sexta-feira. Pulando da cama, o garotinho escovou os dentes. Terminou seu café da manhã e rapidamente pegando sua mochila, correu para entrar no ônibus que o levaria para a escola. Chegando na escola, amigos e colegas o cumprimentaram. Dentro do salão havia muitas risadas acompanhadas de muitos gritos, mas havia um grito que se destacava mais do que os outros. Era o grito da professora de desenho que repetia sem parar. Silêncio! Silêncio crianças! A professora conseguiu acalmar os gritos e pediu aos alunos que pegassem uma folha. A aula estava prestes a começar. Todas as crianças pegaram seus lençóis e os colocaram em suas carteiras junto com os lápis de cor e os famosos lápis que todas as crianças queriam. O único na sala que não tinha aqueles lápis era o menino da nossa história. Seu amigo que estava sentado ao lado dele, disse baixinho para que a professora não o repreendesse. Ei, você ainda não pediu para seus pais comprarem esses lápis para você? Você deve estar com pressa, pois eles esgotam muito rapidamente. O menino de cara séria respondeu. Eu realmente não vejo como esses lápis são bonitos, eles são chatos, ele disse com a mão apoiada na cabeça. A professora, ou a professora como seus alunos a chamavam, colocou uma folha na lousa e pediu que tentassem copiar aquele desenho em suas folhas, mas sem usar cores. Era um desenho em que predominavam os tons de cinza e os lápis para escrever eram perfeitos para isso. Todas as crianças começaram a trabalhar em seus desenhos, exceto uma. Exatamente o menino dessa história não conseguiu fazer o trabalho porque não tinha os lápis. Faltavam apenas cinco minutos para mais um dia de aula. A professora lembra aos alunos, junto com o toque do sino, que os trabalhos devem ser entregues na segunda-feira sem falta. O menino pega seus suprimentos e colocando-os na mochila, sai do quarto para o ônibus que agora o levaria para casa. Ele chegou em casa e seus pais já o esperavam para almoçar. Ele correu para lavar as mãos e sentou-se à mesa. A mãe pergunta. Como foi seu dia na escola? O garotinho, demorando muito para responder, disse. Mamãe estava bem. Só não consegui fazer meu trabalho na aula de artes. A mãe parou de comer e muito séria disse. O que aconteceu que você não conseguiu? Você começou a conversar com seu amigo novamente e esqueceu de fazer o trabalho? Não mãe, não foi isso que aconteceu. Não pude fazer porque não tinha os lápis, respondeu o menino. O pai também participou da conversa. Mas como é esse filho se você tem muitas cores para pintar o que quiser? Acrescentou o pai atônito. O menino achou que o melhor era fugir do interrogatório e acrescentou. Amanhã a vovó vem passar o dia com a gente. Seus pais, esquecidos do interrogatório, começaram a planejar o cardápio do almoço de amanhã e o menino conseguiu impedir que seus pais fizessem perguntas sobre o dia na escola. O dia estava chegando ao fim. O menino, mais uma vez em sua cama, pronto para dormir, ficava imaginando que seria a surpresa que sua avó lhe traria. Naquela noite custou-lhe mais do que na anterior tentar adormecer porque já seria sábado. Finalmente seria um dia em que ele não teria que ir à escola e passaria o dia com sua avó que, segundo ele, era muito engraçada. Na manhã seguinte, o sol espiou por suas enormes janelas muito maliciosamente. Bom dia, durminhoca! Sua mãe interrompeu seu sono abrindo as cortinas. O menino acordou rápido e dizendo. Já é sábado. Ele saiu da cama com pressa. Tomou um banho rápido e desceu para o café da manhã. Ele estava com as bochechas inchadas de cereal, quando ouviu a campainha tocar e o cachorro latindo. Dindom! Ei! 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 Vovó está aqui! Ela disse alegremente. Olá meu artista! Como é além de grande! Ha ha ha! Disse a avó cumprimentando o menino com um abraço de urso. Sem mais delongas, a avó tirou da bolsa a caixa de lápis forrada com papel azul e um laço branco. Aqui, espero que gostem! Disse ele entregando ao menino que não podia esperar mais pela surpresa. Rapidamente o menino agradeceu o presente e o abriu rapidamente. Quando o menino viu qual era o presente tão esperado, seu rosto não mostrou muita alegria. Vovó pergunta. Você não gostou do presente? Com esses lápis você poderá fazer todo tipo de desenho. Disse a avó tentando convencê-lo. O menino respondeu. Obrigado vovó. Você sabe? Na minha escola todas as crianças têm esses lápis mas eu não acho nada de interessante ou fofo neles, nem tem cores, são bem chatos. Disse o menino olhando para frente e para trás. Vovó disse que ela deveria experimentá-los. Então o menino trouxe um pedaço de papel e a avó lhe disse. Faça um desenho para mim, para eu colocar na minha geladeira junto com os outros. O garotinho abriu a caixa de lápis e pegou um dos seis que estavam lá. Olhou para ele e de repente o lápis piscou para ele e encostado na folha, começou a desenhar linhas e círculos. O menino, espantado, não conseguia acreditar que o lápis fazia essas coisas. As horas se passaram e a avó já estava voltando para casa. A noite havia caído e ele se lembrou de que Lola, a gata, havia sido deixada do lado de fora. Bem, estarei de volta em alguns dias, vovó disse. Ela distribuiu beijos e abraços para todos e quando chegou à porta o menino gritou para ela. Vovó, espera, você esqueceu do seu desenho. A avó, estes lápis são fantásticos, têm vida própria, disse-lhe o rapaz, entregando-lhe o desenho sobre um dia especial em família. Vovó apertou as bochechas e disse. Você vê que você é uma grande artista. Veja como você é imaginativo quando diz que os lápis têm vida própria, ah, ah. O menino olhou para o lápis ainda em sua mão e o lápis sorriu para ele. Horas depois, em casa, o menino e os pais já se preparavam para dormir. O menino continuou desenhando por mais algum tempo enquanto seus pais terminavam de assistir a um filme. Até que a mãe disse. Todo mundo para a cama. E assim foi. Todos foram dormir. Mas algo estava acontecendo no quarto do menino. Os lápis tinham saído da caixa e falando baixinho entre si, um dos lápis chamava incessantemente. Grafi, ei grafi, sai daí, você vai acordá-lo. Volte aqui conosco. O menino acordou e ao lado de seu travesseiro, vê um dos lápis dormindo. Aí gritou o menino assustado e lápis. O menino sentou-se na cama e disse a si mesmo que o que estava vendo não era possível. Então ele juntou todos os lápis e os colocou de volta na caixa. Na manhã seguinte, o menino acordou e novamente os lápis estavam fora da caixa. No tapete do quarto havia uma pilha de folhas com lindos desenhos. O menino não podia acreditar no que estava vendo. Depois do café da manhã, ele voltou para cima para pegar seus lápis e algumas folhas de papel e saiu para o pátio. Ele pegou um lápis e disse, eu quero que você desenhe um cachorro e uma família. Ele terminou de dizer isso e o lápis começou a desenhar o cachorro e a família como o menino havia pedido. O menino pegou a folha e disse ao lápis, Eu sabia que você não era real pedir para você desenhar uma família e você desenhou apenas seis lápis. O lápis olhou para ele e desta vez falou com ele. Ei rapaz, você me ofendeu. Eu desenhei uma família como você pediu. Você não vê? Essa é a minha família. O lápis disse com tristeza. O menino assustado foi encorajado a responder-lhe. Você pode falar? Você tem um nome? O lápis respondeu. Meu nome é Grafi. Podemos conversar. Mas agora estou triste e não quero falar com você por dizer que não sou real. O menino se desculpou, mas ao mesmo tempo guardou todos os lápis. A mãe, que estava regando as plantas, aproximou-se para falar com ele. Filho, por que você não termina o dever de casa agora que tem lápis? O menino perguntou se Horácio, seu amigo, poderia vir fazer o trabalho juntos. A mãe disse que sim. Então, alguns minutos depois chegou Horácio, já que morava ali perto. Horácio, venha. Você devia ver isso. Disse-lhe o menino, puxando-lhe o braço. Olha o que minha avó me trouxe. Ótimo, trouxeram o super lápis, disse Horácio. O menino lhe disse. Você sabia que eles têm vida própria? Horácio disse surpreso. Isso não é possível. O menino disse. Olha, Grafi eu quero que você termine minha lição de arte. Ele pediu o lápis, mas o lápis não se moveu. Ele perguntou a mesma coisa mais uma vez. Mas o lápis ainda não fez nada. Não entendo o que está acontecendo, disse o menino. Nisso a voz de uma senhora sai da caixa. Meu filho Grafi diz que está triste. Então ele não vai desenhar para você de novo, até que você peça desculpas. Horácio com os olhos grandes e a boca bem aberta disse. Nossa, isso é super legal. Você vê? Eu lhe disse. O menino respondeu. Tenho que me desculpar se não quero que minha professora e minha mãe fiquem bravas comigo por não terminar meu dever de casa. Pensou o menino. O menino tirou Grafi da caixa e disse. Grafi, se eu pedir desculpas, você me ajuda? O lápis não fez um único movimento nem disse nenhuma palavra. Grafi me responda. Desculpe, não quis ofendê-lo, o menino insistiu. Horácio apenas observava imóvel. Grafi com licença, vamos ser amigos, disse o menino com muita sinceridade. Aceito suas desculpas, mas vou lhe dizer porque aceito, disse o lápis. As crianças se entreolharam e ouviram o que o lápis ia dizer. Aceito suas desculpas, porque uma vez aconteceu comigo que uma criança não quis mais me usar porque trouxeram para ele uma grande coisa redonda que chamavam de bola de. Presente por essa bola a criança ficou comigo e minha família, e ele nunca nos usou novamente. Nós lápis somos criados para que todas as crianças se divirtam conosco enquanto desenhamos. Mas também estamos aqui para aprender junto conosco, e aceito sua amizade, porque o melhor amigo que uma criança pode ter é um lápis e uma folha de papel para criar. Desenhos ou fazer boas orações, e não quero voltar a ser o lápis que estava triste. E terminando de dizer essas palavras, o menino, Horácio. Grafi e sua família terminaram a obra a tempo, e o menino pensou consigo mesmo que aqueles lápis eram incríveis. Fim. Bem amigos, gostaram da história? Se sim, espero que me dê um like, se inscreva no canal, e deixe seus comentários sobre a história, e dê sugestões para escrever mais novas histórias. Com isso, será até um novo vídeo, uma nova história e bem, obrigado a todos por me ouvirem. Espero que tenhas gostado. Tchau tchau.